Outro jornal que fez votação para a personalidade do ano e acabou, dessa vez, tendo que tirar a votação. Olha a coisa que aconteceu, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Marco Batalho. Obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado aí a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Lembra que a revista Time fez uma pesquisa online e deu o Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a pesquisa online da Time. No final, ela deu o prêmio para o Elon Musk. Aí, o jornal britânico The Guardian resolveu fazer uma pesquisa também lá na Inglaterra, quem seria a personalidade do ano, botou algumas opções lá e quem estava ganhando de lavada era a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter. Estava ganhando de lavada, de muito mesmo, né? E aí, o que eles fizeram? Eles tiraram, fecharam a pesquisa, cortaram, tiraram fora, não falaram mais do assunto. Pois é, esse é o problema, né? Porque para esse pessoal da grande mídia, J.K. Rowling está cancelada, não pode falar mais dela, não. Ela é transfóbica, né? O tema, coisa e tal. E, bom, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui, tá? J.K. Rowling, ela é de esquerda, ela sempre teve pontos de vista extremamente progressistas, só que, há alguns anos atrás, ela criticou o caso de mulheres transgênero no esporte feminino. É uma questão que é uma questão delicada, eu confesso para vocês, eu não sei a resposta para isso, porque eu acho que também é um absurdo você proibir a mulher transgênero de participar desses esportes, mas, de certa forma, também é aquele negócio, né? A testosterona faz uma diferença no corpo da pessoa, e não é o fato de ela parar de tomar testosterona ou usar bloqueador que muda muita coisa, né? É a integral da testosterona na vida inteira da pessoa. Então, assim, também me parece um pouco injusto com as mulheres de nascimento, né? Pessoas que não são trans mulheres, porque realmente é uma competição desigual. Você pode ver, tem vários casos aí de competidoras trans-mulher com uma performance absurda dentro da categoria, né? E algumas que foram até atletas masculinos antes, e aí passaram a se identificar com mulher, nada de errado até aí, e aí começa a competir na categoria das mulheres e começa a ganhar tudo. É uma coisa que realmente me deixa um pouco preocupado, né? E foi a preocupação que ela falou também. A J.K. Rowling também expressou esse tipo de preocupação. E com isso ela foi automaticamente cancelada, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso na época, porque isso mostra aquilo que eu falei pra vocês, que a esquerda, essa teoria crítica que a esquerda prega, ela é autodestrutiva, ela não tem futuro, ela não vai muito longe, porque ela própria começa a cancelar as pessoas ali próprias, né? Não tem esse negócio. Ela não admite qualquer discussão, qualquer pessoa que diga, pô, mas não é estranho esse negócio de transmulher disputar com mulher? É automaticamente cancelado, é transfóbico e não sei o que lá, é ponto final, né? Eu aqui nem tenho muita preocupação, porque tipicamente eu já sou considerado transfóbico por, sei lá, por não ser de esquerda, então não me importa muito. Mas a questão é, eu acho que tem um problema aí, existe um problema. A questão é você negar discutir o problema, é um caso meio sério isso daí, né? E ela, de novo, ela fez uma outra, esse ano ela fez uma outra comentário no Twitter sobre o caso que está acontecendo lá na Inglaterra, que a Inglaterra decidiu que se o preso se identifica como mulher, ele é colocado na prisão feminina. E o que começou a acontecer lá na Inglaterra é que, lógico, estupradores e presos desse tipo começaram a se identificar como mulher e ser colocado na prisão feminina e começou a ter caso de estupro na prisão feminina. Olha que coisa, quem imaginaria que isso poderia acontecer, não é mesmo? Então, ou seja, aí ela falou sobre isso também, né? Ela botou um Twitter, né? War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. The penised individual who raped you is a woman. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é uma frase parecida com o que tem no livro 1984, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, o indivíduo que tem um pênis que te estuprou na prisão é uma mulher, né? Então, ou seja, realmente é uma coisa complicada isso daqui, né? E, de novo, é uma outra situação que eu também acho. Eu acho complicado você botar a trans mulher no presídio masculino. É uma coisa complicada isso, né? Como é que você vai fazer? Você tem realmente trans mulheres que cometem crime, você vai botar ela no presídio masculino? Vai ser terrível pra ela ali, né? Ela vai ser estuprada ali. Enfim, é uma coisa... Não estou dizendo que a solução seja pra um lado ou pro outro, tá? Eu estou dizendo só que é um absurdo as pessoas cancelarem a discussão sem discutir nada, porque, na verdade, isso tem que ser discutido. Isso é um problema. Veja, como é que isso seria resolvido na ética libertária? É muito simples. Você vai ter casos de cada jeito, né? Você vai ter agências de segurança privada que vão ter o tipo de prisional lá, o sistema prisional com uma opção, outros vão ter com outra, ou podem ter terceira opção, podem ter, sei lá, uma prisão específica pra transexuais. Aí, cada um vai ter a escolha que tiver. A questão toda é essa. Eu já falei pra vocês que eu acho muito pouco provável que numa sociedade libertária exista prisão, tá? Me parece uma pena totalmente desnecessária e sem lógica alguma. muito mais provável que as penas sejam só de indenização, pagamento em dinheiro pra compensar o dano causado no momento do crime, né? Tem vídeo que eu explico isso com o maior detalhe lá no meu canal Ancapsu Classic, quem precisa de polícia. E, então, eu acho que vai ser assim, tá? Não é que a ética libertária proíba prisão, pode ter, pode ter empresa de segurança com prisão, eu só acho que não é economicamente viável esse modelo, a pena de pecuniária é melhor, a indenização é melhor, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é a mesma coisa no trans e esporte. A ideia da ética libertária é você vai ter várias ligas e aí cada liga se arruma do jeito que quiser. Se você aceitou participar de uma liga do esporte que diz que mulheres atuam junto com mulheres trans, não tem problema nenhum. Se aceitou a regra, aceitou a regra, tá aceitado. Contrato é contrato. Se você não quiser isso, vai ter outra liga competindo com ela que prefere só mulheres, que não vai ter transexuais. Então, sim, é uma questão de você deixar o livre mercado decidido. Tendo múltiplas instâncias disso daí, você não tem esse problema, né? E aí, ou seja, o curioso dessa história toda aqui é que justamente ela estava ganhando a pesquisa lá, ou seja, o que mostra que, na verdade, a maior parte da população lá também concorda com o ponto de vista dela. Não é que tem uma resposta certa pra isso, mas que realmente essa hipocrisia de achar que não tem problema nenhum, que se você questionar esse negócio, você está sendo transfóbico ou coisa e tal, é um absurdo isso daí. O pessoal lá concorda com eles, né? E aí, o pessoal está brincando aqui que... Não, o Guardian anunciou que a cis woman, né? Mulher cis e transfóbica notória, JK Rowling, vai ganhar a personalidade do ano 2021. Ela ganhou a honra depois de 112 recontagens dos votos e teve o prêmio enviado de forma relutante por postagem de segunda classe e depois de uma cerimônia secreta nos escritórios lá da The Guardian, né? O pessoal está realmente preocupado com isso. Há muito tempo já que a mídia tradicional descolou da população. A população tem uma visão totalmente diferente do que você enxerga na mídia tradicional. Isso é muito triste, tá? Eu acho que... Não sei por que isso está acontecendo. Eu acho que eles estão ligados naquele círculo de pessoas próximas a ele que são pessoas nitidamente muito mais progressistas do que a média das pessoas. Mas, sinceramente, é uma coisa muito triste. A mídia tradicional está perdendo a sua razão simplesmente porque ela não consegue enxergar o mundo com os mesmos olhos da pessoa comum. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.